Um homem foi parar na delegacia pela suspeita de ameaçar clientes e funcionários de uma padaria no leste de Minas. O caso foi registrado em Governador Valadares. Uma faca foi apreendida. A Alessandra, que tem um detalhe... Ô Alessandra, foi numa padaria? Ô Nico, exatamente. Foi em frente a uma padaria na área central aqui de Governador Valadares. De acordo com a polícia, a confusão toda começou porque um homem estava em frente a essa padaria pedindo dinheiro, abordando ali, né, aos clientes que passavam no local, que entravam na padaria. Então a funcionária ofereceu a esse homem um café e um lanche. O homem, então, se sentiu ofendido e teria começado a ameaçar essa mulher. Ficou muito enfurecido, brigando, xingando e disse que vigiaria essa mulher sair do trabalho e, então, a esfaquearia. Isso conforme o boletim de ocorrências da polícia militar. A polícia, então, foi acionada, chegou ao local, abordou esse homem e encontrou com ele uma faca. Esse homem, então, foi encaminhado para a delegacia. Lá ele assinou um termo circunstanciado de ocorrências, se comprometendo a se apresentar novamente perante a justiça e foi liberado. É com você, Nico. Cruz credo. O povo tá nervoso, Alessandro. O povo tá nervoso. Não tem cabimento. Nosso Deus, tá? Tudo é na base da violência, né? Como é que pode?